Então, você imagina, se a gente tem essa resiliência e tem boa capacidade de trabalho, energia, a gente pode trabalhar no topo aí até 60, 70 anos bem, né? E depois ainda ter uma terceira ou quarta carreira de mais 15 anos, talvez. Eu não nego, eu acho que a gente vai ter isso. Portanto, para isso, você precisa estar bem, né? Você precisa estar com energia, você pode ser homem de prata, mas prata pela firmeza, né? Prata pelo brilho e pela dureza aí que você precisa ter para acompanhar esse processo. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu, Cuca, do Canal de Prata, tenho o prazer de apresentar para vocês mais um incrível episódio. Hoje vamos conversar com um grande amigo, Felipe Mendes, um executivo fantástico que tem uma trajetória através do seu conhecimento muito legal. 46 anos, menino ainda, mas já é um homem de prata com muita bagagem. Bagagens internacionais e gerenciamento de pessoas e empresas como nenhum outro. Então, eu gostaria que vocês recebessem Felipe Mendes. Mas antes disso, não esqueçam de se inscrever no canal Homem de Prata, no YouTube, compartilhar, se inscrever lá no sininho, compartilhar com os amigos, vai no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no podcast e também assistam as nossas entrevistas, os nossos conteúdos e as nossas postagens, ok? Felipe, me conta um pouquinho, me fala um pouco dessa tua carreira de sucesso meteórica, cara. Você teve, assim, uma coisa que todos os homens de prata de uma certa maneira alcançaram, mas você alcançou muito novo, né? E você teve, graças a Deus, por competência, determinação e resiliência, você conseguiu chegar a esse caminho, que a gente chama o caminho de prata, tão rápido. Eu tive a sorte, como você falou, claro, sempre tem um aspecto pessoal. Fui promovido muito cedo, eu me tornei um diretor da Unilever com 27 anos, eu era muito jovem, fui alguém lá por uma oportunidade de integração de empresas naquele momento, foi onde a minha carreira mais acelerou. A empresa que eu vinha, que era a Refinações de Milho, famosa, era dona, foi comprada, comprou o Arisco, foi comprada pela Unilever. E naquele momento, então, quando nós fomos comprados, eu dei, de fato, a sorte e, lógico, eu trabalhei para, depois que me deram a oportunidade, de galgar alguns espaços e, a partir daí, a carreira foi acelerando. Então, foi um momento bem importante, mas eu também comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalhei desde os meus 15 anos, minha carteira profissional está lá escrita e 1º de fevereiro de 1989 eu comecei a trabalhar como vendedor numa lojinha. Então, é isso, é muito trabalho, muita dedicação, mas de verdade, assim, acredito muito que, em alguns momentos, a sorte de sorrir, aí você é obrigado por ter recebido essa graça, se a gente pode chamar assim, naquilo que a gente acredite, aí você é obrigado a corresponder, porque ela não aparece para todo mundo, a verdade é essa. Você foi muito cedo também para fora do Brasil, né? Você teve uma experiência internacional. Como é que é? Porque hoje tem muita gente que pergunta, poxa, será que eu tenho oportunidade? Quais são as dificuldades? Como é que eu vou me comportar? Me conta um pouquinho dessa sua experiência, se não me engano, foi na Unilever, né, que você estava nessa época? Foi. Um pouco antes de casar com a Vanessa, que você conhece muito bem, nós tivemos uma conversa sobre isso e eu disse, olha, eu tenho alguns sonhos na vida e um deles é um dia trabalhar fora. Eu não tive a experiência de estudar fora, mas eu queria morar fora e trabalhar fora. Então, nós fizemos esse acordo lá, quer dizer, na época, pensava que isso ia acontecer muito mais tarde, a gente se casou em 2000 e eu tinha 28, então a gente deve ter tido essa conversa ali pelos 27 e eu acabei morando fora a partir dos 30, veio muito rápido, por sorte também, mas de novo, né, estamos lá no lugar certo. Nossa, é muito cedo. Muito cedo, eu fui então ser diretor regional de uma linha de produtos, na época a linha da marca Helmas e foi uma oportunidade maravilhosa, porque você vira criança de novo quando você chega em outro país. Tudo, e olha, eu vivi em países que são países latinos, né, eu vivi no Chile dois anos quase, um pouco menos, depois dois outros anos no México. E mesmo sendo um país que está aqui do lado, cultura latina, com idioma que você, mesmo que não tenha o domínio, se vira muito bem, tudo é muito diferente, né? Totalmente. As relações humanas, as relações com os fornecedores, como é que você instala uma TV a cabo em um país que você não vive? Você vai seguir aquilo que você fazia aqui no Brasil, só que aquilo não funciona. Isso deve ser um dos maiores perrengues, né? Como é que eu consigo serviço fora do Brasil? E tem muita coisa que é muito parecida, o nível do serviço lá fora não é, nesses dois países, não é muito melhor ou pior que aqui em muitas coisas. Outra coisa, você vai comprar carne para fazer churrasco, eu adoro fazer churrasco. Você chega lá e começa a ver, como é que você pede um filet mignon, né? Até você entender como é que é aquilo, você olha a carne, você compra, você erra, aí a carne fica ruim, aquela... Então, a expatriação, eu diria que ela é um estado de espírito. Você precisa estar expatriado, você mais do que ser expatriado. Você precisa sentir, por exemplo, como é que as pessoas se relacionam ao trabalho, como é que é a hierarquia, como é que é a relação pai e filho nos outros países. Tem muitas escolas, né? A relação dos pais com os professores, tudo é muito diferente. Relacionamento com novos amigos, né? Você é estrangeiro. Olha que interessante, Cuca, super bom ou bem lembrado. Eu e a Vanessa, em um ano e oito, dez meses de Chile, a gente foi na casa de três amigos. Um trabalhava comigo, que era meu chefe, outro trabalhava com a Vanessa, e um terceiro, que também tinha vivido fora do país, inclusive no Brasil. No México, a gente foi em três casamentos em dois anos e pouco e quase foi padrinho de filho. Então, você percebe que as duas culturas, de novo, muito próximas, latinas, mas uma muito inclusiva, e a outra um pouco mais distante. Então, é uma experiência maravilhosa para quem pode fazer estudando, deve ser muito bom também, mas fazer trabalhando e ainda, lógico, ganhar dinheiro com esse aprendizado, é fantástico, é fenomenal. Como é que nessa loucura você se preparou fisicamente e mentalmente? Que precisa ter um preparo, né, cara? Porque uma hora tem que extravasar um pouquinho. Como é que você fazia? Isso faz hoje em dia. Olha que interessante. Eu fiz esporte bastante até meus 15, 16 anos. Quando comecei a trabalhar, parei. Eu jogava basquete bastante, é minha paixão até hoje. Como diz um amigo, eu gosto tanto que eu deveria ter aprendido a jogar. Eu adoro jogar e fiz a maçã antes. Aí depois parei com esporte durante muitos anos. Eu fui voltar justamente nessa patriação. Porque quando você está fora, você tem muito daquele tempo que você dedica a sua família, aos amigos que estão ali do teu lado, você não tem tanto isso. Então eu podia fazer muito mais esporte, tanto eu quanto a minha esposa na época. A gente foi lá e foi fazer pilates, foi fazer outras coisas naquele momento. Porque, de fato, você tem... Essa distância emocional não é menor, né? A gente vê o lado bom, mas o lado pesado é que você sente muita saudade da comida, da bebida, dos amigos, das piadas, de tudo. De tudo, cara. Do trânsito, do trânsito, do mau humor dos caras. Do mau humor, da... Eu digo muito, eu sempre falo das piadas. As piadas, eu sentia muita falta da piada. Brasileira. Então você precisa se preparar emocionalmente e a parte física, tanto bem, todo o resto resolve muito bem. A partir dali, a gente nunca mais deixou de fazer. Então a gente, no México, fez... No Chile, muito pilates. No México, yoga e outras coisas. E até hoje eu faço a minha ginástica três, às vezes quatro, às vezes duas vezes por semana. Porque o executivo, né? A gente tem que estar fisicamente bem, né? Para aguentar o trânsito emocional. É muito, muito, muito forte. Agora me fala uma coisa. Como é que você tem os seus hobbies? Na verdade, eu queria saber qual é o seu hobby e como é que você divide isso com a sua família? O tempo que você tem para se dedicar com eles? Bom, um deles é, como eu falei, jogar basquete. É algo que eu tento fazer e gosto muito. Mas dentro de casa eu adoro ver filme. Adoro ir para cinema. E agora, dentro de casa, eu vendo filme direto. Se possível, com uma taça de vinho. Se possível, com a Vanessa do lado, né? Ou até com meus filhos. Que gostoso. É um hobby. É algo muito prazeroso. Eu não sou um estudioso, um coroceano, nem nada. Mas gosto muito e tomo minha tacinha. Como é que você vê a importância na educação para nós, homens de prata, ou para aqueles que estão chegando nessa fase dos homens de prata? Em um momento, eu estava conversando com um chefe meu, que foi um chefe, inclusive, o meu pior chefe na vida. Mas olha que interessante, né? Ele um dia sentando comigo para fazer uma sessão de feedback, ou fodeback, como o pessoal fala. Ele me disse assim, há quanto tempo você não investe em você? E eu não entendi. Ele falou, há quanto tempo você não estuda? E aquele me deu um chapalhão. Isso era em 2010, talvez. Aquele me deu um chapalhão. Falei, cara, eu preciso voltar a estudar. E a partir dali, não parei mais. Voltei a fazer... Eu faço parte de uma associação chamada YPO, que é uma associação de presidentes de empresa. E a gente tem muita educação dentro desse grupo. Então, hoje, há cinco anos, eu diria, que todo ano eu invisto pelo menos uma semana do meu tempo numa universidade top. Fiz um na London Business e quatro em Harvard. Vou essa semana agora, primeira semana. Segunda semana de janeiro, estou lá. Estou lá, não, então vai ser virtual essa vez. Eu aloco aí quase que um mês do meu salário líquido, o Pucca, nisso, todo ano. Que custo caro, hein? O salário do Felipe custa o caro, hein? Me dedico zero. Me dedico aí umas 40 horas de preparação antes, mais 40 horas lá, ou um pouco mais lá, é muito extenso, quase umas 60 horas lá. Então, faço isso. Porque eu acredito assim, Cuca, a gente não pode ser carta fora do baralho. Eu tenho um amigo que diz essa frase. Nós temos que lutar para continuarmos sendo carta dentro do baralho. A geração de prata não pode se tirar do jogo. E para você permanecer do jogo, você tem que estar atualizado, moderno. Claro, claro. Então, eu não quero fazer dois meses de curso. Eu quero fazer todo ano um curso pesado e estar sempre atualizando, lendo muito. E mesmo depois, eu acho que essa busca pelo conhecimento, pela informação, não precisa parar quando você tem os 50 CC. Não. Eu acho que a gente tem hoje oportunidades, mesmo se não for presencial, mesmo online, que dá essa chance de a gente conhecer mais coisas. É questão de focar. Poxa, eu preciso aprender. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mudando um pouquinho. É relevante para você hoje esse planejamento financeiro? Você chegou hoje a pensar nisso em algum momento? Poxa, tenho meus filhos. Em que momento você começou a pensar no seu planejamento e como você fez isso daqui para frente ou está fazendo? Boa, Cuca. Acho que tem três coisas. A primeira é que, como eu vim de uma família simples, eu sempre poupei uma boa parte do meu ganho. Sempre fui de poupar. Bastante. Muito mais do que muitos amigos. E a Vanessa também tem o mesmo pensamento. Então, a gente, como casal, se a gente entrar para nadar na piscina do Clube Círica, a gente é só se a gente sai com o sonrisal inteirinho do lado de lá. A gente busca não gastar. A gente sempre poupou bastante. E poupar bastante, como você comentou, eu tive, por sorte, um salário bem razoável jovem, eu estou há muitos anos poupando. E num momento em que os juros no Brasil ajudavam ao poupador. A gente deixava o dinheiro lá e ele trabalhava para a gente. Há uns dois ou três anos, eu conversando com alguns amigos, eu percebi que eu estava numa fase que eu precisava continuar poupando, mas precisava começar a usar. E aí eu também comecei a pensar melhor esse balanço. Porque eu acredito que eu estou no primeiro minuto do segundo tempo da minha vida. Pensando que a gente vai viver, sei lá, 90 anos, eu estou com 46. Então, eu estou no primeiro minuto, o minuto 46 dos 90 minutos. Vou ralar com alguma prorrogação. Cara, estou no melhor da vida, cara. Agora é o órgão. E nesse primeiro minuto, eu preciso começar a desfrutar também de algumas coisas disso. Então, eu mudei meu pensamento. A gente tentou gastar menos em algumas outras coisas. E mais viagem, viagem para as crianças. A gente percebe o quanto elas levam isso para o resto da vida. O momento que estava junto, a experiência, a alimentação diferente de uma cidade, enfim, tudo. Então, acho que tem um momento em que você também tem que fazer, gastar de maneira sábia isso que você economizou, mas não esperar a aposentadoria para fazer isso, porque as energias mudam, as companhias mudam. Eu quero gastar um pouco para os meus filhos. É verdade. Mas eu acho que tem um grande... Não é isso? Quer dizer, eu tenho... Pô, é fantástico. Eles me vêm trabalhando um monte, eles precisam sentir que a gente está junto, por exemplo, curtindo algumas coisas da vida. Isso te acendeu mais ou menos aos 40 anos, você acha que? Aos 40, 42. Numa discussão desse grupo, o IPO, a gente falou um pouco sobre isso. O IPO, tá. E alguém disse, pô, precisa ter também o prazer da coisa toda, né? Mas eu acho que nós estamos entrando em uma fase nova no Brasil, e essa é uma fase em que todos nós vamos ter que reaprender, que é, acabou o juro alto, acabou o dinheiro trabalhar para você, agora você precisa... Você precisa trabalhar, né, cara? Você precisa trabalhar, sair atrás, se reinventar. O planejamento financeiro, que é uma ciência que está começando a ser falada no Brasil, agora é o momento. Eu, assim como a gente até conversou, eu invisto um pouquinho, um pouco de dinheiro em algumas startups. Estou aprendendo a investir em startups. Estou aprendendo a investir em outras coisas que antes, cara, era uma renda fixa, um multimercado lá e fazia. E isso vai ser muito legal, porque eu acho que isso para o Brasil vai ser uma época de muita prosperidade, porque o nosso capital vai deixar de ser aplicado no mercado financeiro para ser aplicado no mercado de capitais. Quer dizer, você vai começar... É, e produtividade, é, e produtividade. O que que produz? O que que traz diferença? O que traz benefícios, né? Acho que a gente vai pensar um pouco mais no ser humano agora, né? Exato. E você vai ter que aplicar esse dinheiro, talvez. Por exemplo, no caso da Vanessa, né? Quer dizer, ela construiu a primeira empresa dela há 10 anos, agora está abrindo a segunda. Que bacana. Eu colocando dinheiro em algumas... A gente vai precisar girar o dinheiro no Brasil. Hoje você sabe dizer não? Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Muita, muita, muita. E especialmente quando vem de alguém que eu acredito que eu possa ajudar. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de... Não precisa ser um pouco paternalismo, mas de tentar proteger as pessoas. E eu acho que não. Acho que a gente tem que dar aquilo que elas podem aguentar. E cada um com seus problemas. Porque isso é algo que eu venho mentalizando sobre isso. Que cada um tem o seu. E às vezes chega um problema que eu saberia, talvez, até resolver. Mas eu digo, me desculpa. Esse não é o meu problema. E qual foi o seu melhor erro? Cara, eu acho que foi voltar para o Brasil antes do que eu deveria. Eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo fora do Brasil. E muita gente viu isso como um erro meu. Até de carreira, porque eu saí daquele momento da Unilever. Mas foi o seu melhor erro, né? Eu acho que foi. Porque, assim, eu vim para ficar com o meu filho mais velho, o Vinícius, perto dos avós. Voltei para a minha terra. Entrei num segmento que eu até estou até hoje. Que, enfim, hoje me permite trabalhar muito com conhecimento, com intelecto. Eu acho que foi o meu melhor erro. Talvez, eu não sei se eu tivesse ficado o que seria da minha vida. Porque, de novo, era uma grande empresa, uma grande oportunidade. Um país que eu adotei como meu segundo lar, que é o México. Talvez porque meu filho tem nascido lá. Até hoje, num país que eu carrego no coração. Então, talvez tenha sido um erro. Mas, se foi, foi o meu melhor erro, eu acho. Que bacana. E o que você não quer? Eu não quero depender de ninguém nunca. Eu fui criado para ser independente. Eu fui criado para resolver meus problemas. Eu fui criado para me virar. Eu, como jogo basquete, que eu te falei, vira e mexe, eu estou quebrado. Braço, perna, tornozeiro, dedo. Cara, eu luto para pedir ajuda. Eu não quero depender de nada, nem ninguém nunca. Isso será o maior castigo que eu possa ter na minha vida, ter que depender. Em todos os quatro aspectos que você falou aí, da cidade, enfim, do homem de prata, depender economicamente, depender social, de saúde. Cara, eu, se Deus quiser, eu vou trabalhar para não ter essa dependência. Isso faria muito mal para mim. Cara, uma delícia. Manda uma mensagem para os homens de prata para a gente encerrar. Vivemos uma sociedade do aprendizado. Então, seguir aprendendo, ir atrás, conhecer coisas novas. Isso faz bem para tudo, para o corpo, para a alma, para o coração e também para a sociedade. Nós temos o dever de compartilhar tudo isso que a gente aprendeu com as pessoas que lá estão. Acho que essas são as duas coisas que eu queria deixar de mensagem para o nosso público aqui, para o homem de prata. Bom, Felipe, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. De coração, mais uma vez, muito obrigado. pela sua participação. Homem de prata, uma geração de valor.